E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de nível vermelho para chuvas intensas em áreas do Rio de Janeiro e São Paulo, entre esta quarta-feira e quinta-feira. Paula Nobre já no nosso sofá para nos atualizar sobre isso. Bem-vinda, Paulinha. Exatamente, gente. Situação complicada, alerta de chuva intensa em áreas aqui da região sudeste do Brasil. Bom dia para vocês, bom dia a nossa audiência. Temos a formação, gente, de um ciclone subtropical na costa da região sudeste do Brasil. Alerta da Marinha, inclusive, para a formação desse ciclone. Ciclone que foi formado através de um sistema de baixa pressão atmosférica, que já provocava chuva na região sudeste, através de uma frente fria também que se desloca. Esse sistema, esse ciclone vai provocar chuva forte, principalmente falando sobre áreas costeiras do sudeste. Muita atenção, Rio de Janeiro, gente. Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, região de Mangaratiba, região metropolitana do Rio de Janeiro também. Bem, Petrópolis hoje pode registrar até 70 milímetros de chuva. A situação é complicada e perigo também para deslizamentos de terra. Além disso, a Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, enfim, informou que tem perigo para ressaca marítima também em áreas do litoral norte de São Paulo, áreas litorâneas aqui de São Paulo e também áreas litorâneas do Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros. Estamos falando dessa condição para hoje. Amanhã a chuva persiste ainda em São Paulo, atenção em São Paulo, região de Bauru Franca, que choveu bastante nesses últimos dias. Temos a questão da região de Suzano também, muitos transtornos na região de Suzano. Temos também região metropolitana, boa parte da região metropolitana aqui de São Paulo e a própria capital paulista, que hoje, inclusive, aliás, a capital paulista hoje tem o respiro da chuvarada. Hoje, tempo mais firme aqui na capital paulista, temos somente uma garoa, pode garoar a qualquer hora do dia, chuva de fraca, moderada intensidade e, a partir de amanhã, essa chuva vai indo embora para dar lugar a um tempo mais firme no fim de semana. Então, esse é o meu alerta hoje, gente. Ciclone subtropical na costa da região sudeste, provocando volumes expressivos de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais também e ventos de mais de 80 quilômetros por hora. Muita atenção no dia de hoje. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Mas muito, muito mesmo. Ô, Paulinha, e o fim de semana, como é que vai ser? Muito melhor. Bem diferente de hoje, diferente desses últimos dias também. Aliás, tivemos um carnaval bom, né? Sim. Bom, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, também carnaval de muito calor, de muito sol. Pois é. Tava por lá, Mano? Tava. Pois é. Mas você sabe que algumas áreas ali do Nordeste do Brasil choveu muito. Salvador mesmo foi debaixo de chuva, boa parte do carnaval. E a Olinda teve aquela chuvinha para refrescar. Que bom. Não, aqui fez muito calor, inclusive, né? E agora, neste fim de semana, teremos o retorno do calor. Um calor menos expressivo do que nas últimas semanas. É um calor mais leve, máximas em torno dos 26, 27, até uns 28 graus. E voltamos àquela condição para pancadas mais isoladas de chuva, mais ao fim do dia. No geral, fim de semana aproveitável. Tá aí, Paula Nobre nos atualizando, gerando expectativa para o fim de semana, gente.